Mano, o nome do som tem Kurt Koden e a Jane envolvido no bagulho, tá ligado? Então é claro que vai ser o que? Vai ser o que? Vai ser o que? Vai ser um beat brabo? Vai ser o que? As plant-like brabo, tá ligado? Porque o Eugenio é brabo pra caralho de... Vem sabendo que aqui não tem bom moço, mas se soube assentar, se menos te dá um porto, chova no meu pau, bitch, olha no meu óleo, filho de f***, se abacentado eu sobe mão, boboquinha de Botox, tipo Kylie Jenner, vai sentando pelo Primer Noc, e o Laki na feita da la gólia, não ganho mais, eu fui na rainha, não, vai ser um beat brabo, bitch, tipo Da T-Pader. 1, 2, 3, na vem eu critico bem, tipo 1, 2, 3, dessa rota com moral, tô druga Primer Noc, na época você é sarra legal, não curte hype, bitch, ela prefere os margenais, não me cure os caras bom, ela prefere os caras mal, E tu bota safada, que não te dá para A gente não esquiva fora, ela até te tapa na cara Ela vai dar pra trocar toda antes de voltar pra casa Ela já volta pra casa, pensando na próxima vez Vai chamar a amiguinha pra fim da próxima vez E a vitro dessa glória alta tem 23 Seu contato não acredita que é que essa experiência fez Ei, 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 ei Escreve as interesses do que vai ser seis Porque eu não queria ver se andar estreinado Formado em carvogado, florado na mamada Baby, bitch